Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carrapicho, eu não quero mais Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carrapicho, eu não quero mais Ela passou o dia inteiro tentando me achar Não aguento o pipipipi do meu celular Quanto mais eu pujo dela e não lhe dou moral Mas ela enche de recados minha caixa postal Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carrapicho, eu não quero mais Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carrapicho, eu não quero mais Ela passou o dia inteiro tentando me achar Não aguento o WhatsApp do meu celular Quanto mais eu pujo dela e não lhe dou moral Mas ela enche de recados minha caixa postal Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carrapicho, eu não quero mais Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carrapicho, eu não quero mais Chega em casa, já começa o meu pesadelo Ela parece uma mata, ela fala pelo que vê Não tô mais aguentando a ciúmeira danada Tô decidido e vou botar o pé na estrada Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carrapicho, eu não quero mais Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carrapicho, eu não quero mais Amor carrapicho, eu não quero mais Amor carrapicho, eu não quero mais Amor carrapicho, eu não quero mais